Bom dia, bom dia meu povo lindo! Chega mais que o Tudo de Bom está no ar! Telinha da TV Ponta Verde, canal 5.1, tá joia? Se liga também na nossa live, deixa eu acessar, você vai entrar no Facebook, tá certo? E lá a gente vai estar ao vivo esperando vocês, tá certo? Presta atenção que nesta quarta-feira, hoje é dia de ligações E você vai poder ser recebido, atendido, você vai conversar ao vivo com a terapeuta holística Luane Macario Gente, segunda vez aqui com ligações, é porque ela já é parceira do Tudo de Bom E hoje você vai ligar, ela já está aqui, bem-vinda Luane Mais um dia, né? De ligações Mais um dia de ligações Choveu semana passada de ligações Ah, que coisa boa, que coisa boa Todo mundo querendo saber sobre a vida Exatamente, e o ano está chegando, o finalzinho, todo mundo quer refazer seus planos Refazer planos, né? Então, o que você vai fazer? Hoje não vai ser diferente, muita gente vai ligar Então você já fica aí com o telefone na mão O número é 4009-5560 4009-5560 Você vai ligar, a gente vai te atender Você vai dizer de onde está falando E vai tirar sua dúvida As cartas vão revelar Não é Lu? Com certeza, sempre revela Qual a dica que você passa? Fazer uma respiração antes de ligar? Fazer uma... Está conectado, né? Conectar-se com a dúvida? Está conectado com a sua espiritualidade Que aí facilita Facilita pra gente entender Facilita pra entender exatamente o que a pessoa está precisando naquele momento Porque senão fica muito vasto E a gente não consegue ser tão determinante Joia, joia Luana E daqui a pouco Também pode mandar pela live, tá certo? Você entra lá no Facebook Nós estamos ao vivo na live Você manda sua perguntinha também Eu vou ficar de olho também Gente, hoje No dia mundial Do diabetes Verdade, né? Vamos saber Como a mudança no estilo da alimentação Pode fazer toda a diferença Na vida dos diabéticos A Slay Nogueira, nutricionista Também nossa parceira do Tudo de Bom Vem conversar com a gente sobre esse tema Que é de extrema importância Porque quem descobre Quem já tem, né? Vem se cuidando Às vezes não tanto Mas quem descobre depois A alimentação muda Muda completamente Até porque infelizmente as pessoas Não tem um hábito tão saudável assim, né? Então quando recebe aquele choque Nossa, tô com diabetes Então eu vou ter que mudar tudo? Então vamos Daqui a pouquinho falar Parar Porque a Slay Nogueira vai contar Se tem restrições demais Isso Né? A restrição sempre vai ter Agora tem de tudo Solta aí Olha só As pessoas Os diabéticos Têm um certo receio De alguns alimentos Especialmente ligados A fontes de carboidrato Existe aquele medo Cria Cria um certo vilão ali Inclusive até os próprios médicos Acabam fazendo A condenação de alguns alimentos E nós nutricionistas Não condenamos nenhum O importante é a gente Engajar esse alimento De uma forma que ele Na verdade Não crie nenhuma paranoia ali Para aquele paciente diabético Para ele ter equilíbrio Muito bem Vamos falar também Sobre quais são esses alimentos Tá bom? Porque gente Segura um pouquinho Porque agora tem VT na área Gente Hora de parar tudo Para a gente assistir A Dani Ceará Que está chegando Para causar Ela foi Até as ruas de Maceió E vem responder Uma dúvida comum Você sente vergonha Em usar o banheiro Fora de casa? Ai meu Deus do céu Tem gente que inclusive Trava, né? Vai passar um fim de semana Em outro lugar Trava Passa aí Dias e dias Naquela situação Bem complicada E aí Dani? Com você Manda aí Para a gente ver Daqui um dia Eu estou no lugar De Silvio Santos Oi Mava a mão, né minha gente? Ninguém sabe Lá que ligar Se eu estou mesmo A pauta de hoje É um assunto Muito importante Né? Que é se você Usa o banheiro Fora de casa Porque assim Na hora que dá O desespero Meu filho Tem bom não Tem bom não Qual é o seu nome? Pedro Ei, Pedro Tem uma voz Sentiu a pressão? Pedro Mãe, quero fazer pouco Tá bom, vamos Não, eu quero ir Na casa do Pedrinho Tem umas pessoas Que tem Muito adulto Mais tendencioso A usar em casa Tem outros que Eu sou as duas bandas E você? É, pode-se dizer que sim Então seu f*** Está aberto Sentiu vontade Vai? Com certeza Minha irmã pode confirmar A sua irmã segurou Não, mas Lá em casa Já é de prática Tirar onda na minha cara Porque, né? Só para em casa Para ir no banheiro Então assim Você já sabe Pedro vai fora de casa Eu só vou na perreio Porque hoje Estava pesado Viu pai Acho que foi uns ameduin Que eu comi Aí Ficou meio Você quer brincar na neve Ei, minha música Eu gosto desse estilo assim Imaginal As meninas gostam, né? É, ué Tinha o bigode feio Da peste Dizem que é moda Você usa o banheiro sempre Ou só quando dá vontade Ou quando dá aquela pedreira mesmo Só no último caso Não usa rua não, né pai? Não, não Nada de pintinha Pistolando nas paredes Claro que não Tenho certeza que a Monique não usa Com aquele cabelo dela 12.0 5.0 Escovado A menina Ela se aprende Ela trava o purpuarismo E segura Tá lá pra diôme Da boba, velho Velho, é você que é o negão do WhatsApp? É meu primo É Qual o seu nome? Peter John? É Felipe É Felipe Felipe, você também fala francês? Não se fala francês Eu sou francês, mano Eu sou francês Eu sou francês Felipe, minha tendência é o seguinte Você que passa o dia Trabalhando fora de casa Você usa o banheiro fora de casa Ou o seu Eu uso o banheiro em casa mesmo Já tenho acostumado sobre isso Ah, eu também tenho O meu Minha pedra filosofal Também tem residência fixa Como é que você faz? Você faz a cocotinha Você faz em pé Ou você senta? É tipo furacão Quando passa, deixa rastro Furacão 2000 Todo natural Muito nervoso Ah, eu uso o banheiro em qualquer lugar Assim, dê vontade pra ver Até o mato serve de banheiro naquelas horas É E pra limpar? Pra limpar a gente dá um jeitinho, né? Sempre tem um jeitinho Nada é difícil nesse mundo Tem que procurar Tem que procurar um canto assim Longe Fazer, né? Fazer educação, né? Concordo Porque eu não estudo mais também Não é meu curso não Mas eu sei o que é, né? Essa banana tá boa, amigo? Eu só quero uma pra comer Gente, você quer que eu coma quantas? Uma ideia Uma ideia Se eu comer dez, eu não cago, né, amiga? Amigo, posso sentar aqui com você? Dois minutinhos? Que eu já tô cansada Que a gente trabalha Que só Qual o seu nome? Ronaldo Seu Ronaldo, hoje é a pauta de hoje Porque é esse programa Tudo de bom, quer bom Quer massa, quer tudo de bom Que é um programa interativo Para homens, mulheres, crianças e tudo mais Me dá umas pautas maravilhosas Qual a pauta de hoje? Se as pessoas usam muito banheiro fora de casa O senhor usa, seu Ronaldo? Não Não, não Nunca usei, não, graças a Deus Eu nunca uso, não, sabe, seu Ronaldo? Mas eu vou comer uns amédobim Né, mas eu já comi ali uma penca de banana Acho que agora prende, não prende? Com certeza, não tenho dúvida Então tá certo Seu Ronaldo foi a única pessoa Que não usa o banheiro fora de casa Seu Ronaldo, ó É cabo aqui segura Tá de parabéns, hein? Tá de parabéns, ô xixi Parabéns para você Eu sei que Munique também não usa Acho que Munique não usa nem o banheiro da televisão Tenho certeza Então é isso, minha gente Não importa qual a sua aceitação Onde você esteja O centro sempre lhe garante uma ajuda Né? Vou aqui pegar um paninho E vou ali, viu? Você, Munique Continue daí Emende Que não bateu bem, não Aquela amédobim Vai dar tudo certo Vou pedir ali para usar o banheiro, viu? Vocês viram, né, gente? Dani Ceará Prontou demais Já sou fã, viu? Dani Beijo grande para você E só um recadinho Eu sou uma princesa Antes de você nem O que é isso que você está falando, tá? Recado para você aí de casa Vem comigo Gente, olha só Quando perguntarem para você Qual o melhor flocão de milho Você já sabe, né? Tem que ser flocão de milho Coringa Isso mesmo Qualidade Preço bom e tradição Só o Coringa tem Vai bem com o quê? Com carne Com ovos E vai bem A qualquer hora Só flocão de milho Coringa Coloca mais energia E vitalidade No seu dia a dia Compare com outras marcas Você vai ver Não tem igual E olha só Não esqueça Se é flocão de milho Tem que ser o quê? Tem que ser Coringa, minha gente Olha aqui Café da manhã Aqui na TV Ponta Verde É com ele Jovem, idoso, moderninho, sério, estudante, trabalhador, patricinha, intelectual, dona de casa, esportista, nerd, cientista Somos bem diferentes Mas uma coisa temos em comum Ninguém resiste ao Cuscuz Coringa Gostoso, quentinho, do jeito que a gente gosta E o melhor, existem vários tipos de Cuscuz Coringa Escolha o seu Cuscuz Coringa Gostoso e forte Como o povo nordestino Gente, vamos para um intervalo rapidinho, viu? Daqui a pouco é hora de saber aqui ao vivo sobre o que as cartas revelam para você Isso mesmo Para você que está nos assistindo pela TV Ponta Verde Ou também pela live no Facebook Você vai ligar Você que está assistindo vai ligar 4009-5560 Já pode ir ligando Porque tem muita gente já fazendo essa ligação E vai tirar sua dúvida Profissional, amorosa Tá bom? Familiar também Te espero daqui a pouquinho E também tem mais Vamos falar sobre alimentação Para os diabéticos Daqui a pouquinho Tchau 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 Tchau